muito bem meus amigos do carro de garagem hoje trago para vocês o carro do ano 2023 exatamente esse aqui que a gente tem para mostrar para vocês no canal e será que esse é talvez o primeiro carro elétrico que eu teria não sei vou dar uma opinião para vocês e levar vocês para conhecer o Dolphin aqui no carro de garagem e é exatamente isso pessoal nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo esse carro recebeu o prêmio de carro do ano 2023 e acho que merecidamente porque realmente veio fazer um balanço um efeito diferente no mercado tanto que pessoal a mídia toda no geral colocou como efeito Dolphin mesmo tanto que esse carro mudou e está mudando o mercado não só de carro elétrico mas sim um mercado de carro no geral é de fato ele balançou muito esse ano de 2023 é principalmente porque ele entrega o que o consumidor pede num preço não que seja barato mas se a gente comparar com o que a gente tem de opção hoje para comprar se torna um preço realmente muito atrativo acho que não é à toa né pessoal vocês estão vendo aqui tanto nosso canal como milhares de outros canais aí no YouTube ou mesmo qualquer mídia que você acompanha de notícias automotivas eu acho que não tem como você não conhecer esses carros chegaram aqui que são os carros da BYD esse aqui é o Dolphin que seria nesse momento né vamos falar aqui de dezembro de 2023 ele ainda é o carro de entrada da BYD coisa que aí no próximo ano a gente vai ter um carro mais de entrada do que esse tá essa aqui seria a versão de entrada mesmo para você ter um BYD e esse aqui é o carro nesse momento de entrada mas a gente sabe que vai chegar agora o novo modelo colocar aí na tela para vocês que é um BYD menor se não é Seagull o nome dele não sei se é exatamente essa pronúncia mas é um carro que vai chegar mais barato do que esse também provavelmente vai fazer um efeito ainda maior no mercado de carros principalmente no nosso mercado brasileiro e esse carro realmente mesmo sendo carro atualmente de entrada da BYD ele é muito atrativo em opcionais é um carro muito completo com muita tecnologia vamos falar aí 149.800 é exatamente o preço dele ainda em dezembro a gente sabe que de fato esse carro vai receber alguns impostos progressivos nos próximos meses e anos e o preço dele vai aumentar né não vai aumentar tanto de cara já em janeiro vai aumentar na verdade vai aumentar já um creio com uns 10 mil mais ou menos pode ser que seja mais ou menos que isso mas infelizmente vai aumentar o preço por conta de impostos né efeito esse que é uma resposta também creio eu das montadoras tradicionais para a competitividade qualidade realmente dele tava muito melhor do que muitos carros que a gente teria disponível aqui no nosso mercado então de fato né o carro trouxe polêmica no mercado nacional nós vamos conhecer ele agora mostrar para vocês os equipamentos os opcionais depois a gente comenta mais sobre esse efeito todo que não só a BYD tá fazendo né a BYD e a GWM são as principais marcas aí é que estão balançando muito mercado brasileiro principalmente então aqui na frente galera eu tô com a chave dele aqui que eu vou travar ele porque ele vai acender na hora de você entender melhor para vocês verem aqui deixa acender prontinho tá aceso ele tá ligado tá com o arco-condicionado ligado por isso que agora tá com esse barulho aqui na frente a gente tem pessoal uma um LED que vem até aqui né no farol e a grade central também tem um LED interiço aqui então ele faz duas curvas aqui uma aqui no farol e uma aqui na grade essa aqui faz esse daqui e depois tem um farol separado eu acho bacana nesse tipo de carro acho legal ter a grade iluminada assim alguns carros mais comuns a combustão já dependendo não curto tanto vamos falar um exemplo aí da Volkswagen tem o Polo GTS tem o Taos são legais mas eu acho que que nesse carro combina mais na minha opinião até porque a grade é fechada diferente dos carros a combustão e galera um carro desse a gente já tem um farol de full LED né não só os LEDs aqui diurnos tal não só os LEDs da grade tem o farol de uma parábola só mas também de LED seja no farol alto ou baixo esse carro merece muito painel à noite então vou fazer para vocês a iluminação completa dele vou testar a seta aqui ó para vocês verem pelo botão não vou conseguir agora assim eu liguei a seta aqui e também é de LED então realmente para combinar com um carro tecnológico desse a gente teria que ter totalmente em LED nada halógeno e obviamente a bioad não fez essa mancada de colocar nenhuma lâmpada e aqui câmera dianteira porque pessoal já nesse carro de entrada na marca no momento já temos câmera 360 graus o que é impressionante na frente ele não tem sensor de estacionamento então assim você só vai ter a câmera para visualizar mas ele não vai te alertar sobre a aproximação de um objeto então fica por conta mesmo visual da câmera que na minha opinião já é mais que suficiente né se a gente tem o sensor traseiro e a câmera dianteira já tá mais que suficiente na lateral do Dolphin meus amigos muito legal também temos rodas nessa versão aro 16 polegadas né com uma altura 60 e uma largura 195 que é bem ideal aí para a questão do conforto acho que 60 essa altura tá bem legal carro tem uma suspensão que ficou muito macia talvez aí até passou do ponto na maciez poderia ser até um pouquinho mais rígido em algumas situações por ser um pouco mais mole do que deveria na parte de estabilidade eu acho que não é ruim a estabilidade dele é boa bem acertada mas passou um pouquinho do ponto acho que poderia ficar um pouquinho mais rígida é para ter um carro um pouquinho mais na mão mas eu acho que não é a propósito que é um carro muito mais urbano do que estradeiro não é um carro de longas distâncias a gente tava num carro realmente muito mais urbano retrovisor pintado aqui em black piano existe a possibilidade também a gente colocar aquela chave de contato que é um cartão né não veio nesse daqui na verdade esse daqui tem a chave tradicional essa chave que tem um desenho um pouco engraçado o que vocês acham que parece o formato dessa chave deixe aí nos comentários para você para ver se vocês estão pensando a mesma coisa que eu então galera parte lateral do carro tem a rodada 16 bem fechadinha acho que me lembra um pouco da roda da creta da creta esporte se não me engano a creta talvez até de essa entrada da atual que vocês acham não lembra a roda da creta se essa roda aqui o desenho só né a maçaneta pessoal ela tem aqui a opção é uma chave de presença então a gente tem esse botãozinho para travar e destravar para você abrir o carro do lado a gente tem essa textura né junto com esse black piano para fazer um design mesmo aqui o teto ainda é branco né se a gente pece com Dolphin Plus por exemplo já tem uma série de melhorias em relação a esse né então o teto do Dolphin Plus por exemplo é um teto de vidro um teto panorâmico ele não abre mas é um teto de vidro esse aqui é um teto comum mas já bem completo por ser a versão de entrada agora falando né da versão seria a versão EV né então essa versão a gente tem também a Diamond que na verdade nem deveria talvez ser uma uma versão diferente porque basicamente o que muda é o nome e a cor que é preta não tem opcionais a mais como o Dolphin Plus tanto que o mesmo preço da Diamond e do EV é na verdade o mesmo valor o único que muda realmente é o Plus que aí de fato o carro tem muitas mudanças coisas que até meu ponto de vista valem muito a pena o upgrade pro Plus mas olha só essa belíssima traseira eu gostei da traseira principalmente nesse carro então parte design é muito de gosto é quando eu vi esse carro pela primeira vez eu fui no evento de lançamento desse carro né eu fui lá no evento da lá da BYD e a frente assim de cara não curti muito mas depois de um tempo depois de ver o carro novamente não ver só por imagem foto e vídeo isso muda muito engraçado como você vê um carro pessoalmente tem muita diferença é impressionante isso então quem tá vendo talvez por esse vídeo antes de até de formar sua opinião dá uma olhada nele pessoalmente que eu acho que vai mudar um pouquinho a traseira eu gostei achei bonito a frente já acostumei mas ainda não é das minhas é do meus designs assim que eu mais curto vamos dizer bom aqui atrás sim ele tem sensor de estacionamento e a câmera que fica aqui é em cima da placa tem esses adereços aqui né um black piano aqui e tal essa cor branca ela é mais discreta porque a gente pegar a cinza por exemplo aqui é laranja o rosa já é rosa já uma cor já mais chamativa então as outras coisas são mais chamativas em relação comparada com essa aqui ela é mais básica na parte de de coloração até mesmo na frente tem ali o black piano também né acabei esquecendo de falar mas ele tem a câmera no retrovisor que é muito importante e também tem iluminação aqui embaixo olha que legal então a câmera 360 graus esse carro é muito boa qualidade e mostrar para vocês o porta malas que talvez aí nos pontos que faltou um pouco nesse carro é um porta-malas um pouco maior ele não é tão ruim de espaço mas ele é alto né porque a gente tem um step aqui mesmo sendo um step do tipo temporário não é um step fino ele ainda assim deixou bastante espaço do porta-malas tanto que a bio id colocou na versão plus na verdade não colocou mais o step e esse daqui continua ainda mas é o bio id plus ganhou espaço porta-malas porque perdeu o step então assim você ganha e perde né eu particularmente prefiro ter esse espaço um pouco menor mas manter o outro step essa daqui a tomada que vem com ele ele vem aqui nessa bolsinha e é uma tomada bem simples tá pessoal de da gente usar a gente tem aqui uma tomada de três pinos que já vem né no carregador padrão do carro então já acho que isso já é um ponto bem legal para um carro elétrico tem muitos carros elétricos que a gente tem que ficar adaptando para colocar para carregar tem que colocar tomada de stack tem que pô não sei o que esse daqui já é mais fácil a gente carregar e mesmo na tomada convencional acho que ele carregou relativamente água não não que seja rápido tá não carregador rápido que eu tenho em casa é um carregador mais lento até né que a tomada é mais comum só que eu acho que por não ser tão grande assim a bateria desse carro ele carregou relativamente rápido o porta-malas com essa tampa então acabamento bem interessante realmente o acabamento do carro impressiona eu falei que não tinha nada alógeno mas eu me enganei né olha só uma lâmpadinha alógeno aqui ó mas é pelo menos tem iluminação no porta-malas deixa eu encaixar aqui que desencaixou pronto então acho que ah esqueci de falar né são 250 litros nessa versão na plus vai ser um pouco mais por conta de não ter mais o step para abrir o porta-malas bom filmando desse jeito é um pouco mais difícil eu tenho que puxar uma vez e puxar a segunda vez para ele de fato abrir não tem uma trava aqui na frente para a gente puxar assim que a gente puxa duas vezes a gente coloca a varetinha e não tem né uma manta acústica a gente tava no motor elétrico obviamente então não tem um ruído como tem um motor a combustão mas ainda assim tem sistema de arrefecimento tem fluido de freio então tem os fluidos que são inevitáveis né esse fluido realmente faz a parte de arrefecimento do motor elétrico né que é lógico é diferente do do motor a combustão mas a ideia é a mesma em si né ele vai refrigerar o motor também elétrico esse motor que rende aí seus 95 cavalos para 18 kg de torque né não é uma potência expressiva mas se a gente considerar que é um carro elétrico que tem o torque em potência instantânea que tem é não é tão leve um carro de 1400 kg um pouco mais até mas os seus 95 cavalos de forma instantânea compensam bastante inclusive o carro é bem esperto para cidade tá é um carro muito ligeiro mesmo com essa potência não tão alta tá então não se engane não é você vai andar num carro de 95 cavalos a combustão muito diferente de um carro 95 cavalos elétrico tá então tem que testar para você realmente saber o do que eu tô falando se você talvez não fez essa comparação você precisa testar para para poder entender que é muito diferente a proposta lei que na sua condição mais otimista passa até de 400 km de autonomia logicamente num cenário muito bom para ele fazer tudo isso mas eu eu garanto que mais de 300 320 330 km ele vai andar numa boa né se você andar no modo normal com ar ligado talvez até com peso ele vai fazer acima de 300 km de autonomia sim otimista ele vai fazer aí um consumo realmente melhor então basicamente galera para você rodar aí nessa casa aí de de atualmente falando tá você vai gastar uns 30 reais para rodar tudo isso com esse carro um pouco mais de 30 reais para você rodar mais de 300 quase 400 km com esse carro então é muito bom o consumo dele e vamos partir para o interior do carro que realmente tem bons ótimos pontos positivos até mesmo pelo seu acabamento assim no geral ele tem aqui bastante plástico mas ao mesmo tempo tem bastante revestimento aqui por exemplo um revestimento aqui é um revestimento macio aqui também chega a ser um revestimento macio apesar de não ser tão macio mas é já é um revestimento diferente do plástico aqui a gente tem um revestimento brilhante aqui sim ó bem macio para você apoiar o braço aqui também embaixo também e aqui já volta a ser plástico mas é um acabamento de de boa qualidade aí para o para a categoria do carro eu acho que entrega bastante pelo valor que você tem aí na compra desse carro olha só os bancos né desde tanto desenho quanto a qualidade dos materiais são boas né não são excepcionais não são talvez até como biode se o carro superior mas ainda assim para um para um carro de entrada da marca é muito acima da média muito acima da média mesmo nessa versão não tem banco elétrico tá então a gente tem um banco completamente manual mas totalmente em couro mesmo aqui na parte de trás temos os quatro vidros elétricos que não são de um toque para subir tá para o motorista é e os demais né são para descer para subir eles são de segurar acho que não precisava ter colocado desse jeito poder descer os quatro aqui de um toque completamente né retrovisores elétricos as travas aqui da porta aqui para você travar o vidro traseiro e lógico né aquela menção honrosa ao golfinho quase que eu falei do fim né até porque o nome do carro é é para remeter aí ao golfinho então eles fizeram aqui né tanto visual no geral que lembram muitas coisas do mar mas também que lembra as coisas do golfinho que são aqui as nadadeiras do golfinho e aqui é o seu aspecto você sentar no biode Dolphin EV né então nessa versão com cores até mais equilibradas tá porque se a gente pegar a versão rosa por exemplo já tem cores já bem mais discrepantes né cores bem mais chamativas aqui já uma versão mais equilibrada na sua paleta de cores eu vou ligar ele aqui para eu ficar com ar-condicionado tá bem quentinho aqui agora e esse é o carro ligado ó volante super leve uma direção muito confortável um volante que tem também sua costura em couro um couro também de boa qualidade tem aqui o volante da bio id com o logo aqui mais escuro mais legal né cada carro da bio a gente tem um logo um pouco diferente no volante tem os que são mais azuis tem os que são mais escuros então do Dolphin é dessa maneira aqui volante bem completo com muitas funções né além das básicas a gente tem aqui também a virada da tela tela central que eu acho super legal ter essa virada da tela bem exclusivo da bio é disso daí e também no volante né então você pode apertar aqui e novamente vai virar ali câmera 360 graus ó que a gente tem um atalho bem fácil aqui clicamos aqui temos acesso à câmera que aqui no na verdade está com o ângulo o ângulo dianteiro temos o ângulo traseiro temos o ângulo esquerdo e direito ângulo dianteiro completo ângulo traseiro completo e ângulos laterais fora essa daqui que eu acho mais legal que a visão 3d do carro olha só do jeito que eu tô aqui né na nessa calçada aqui de grama ele mostra aqui para a gente em qualquer ângulo que a gente quiser ver o carro então muito legal fora a qualidade pessoal das melhores câmeras automotivas que eu já testei né de estacionamento de de vários anos muito boa qualidade da câmera desse carro temos piloto automático do modo convencional né não tem o adaptativo não tem o controle de cruzeiro adaptativo mas já tem aqui pelo menos o piloto automático tem aqui as funções para você atender o telefone funções de música de troca de faixa e aqui também os modos aqui da multimídia no caso são os modos de música né falando mais um pouco sobre o acabamento no geral aqui mostrei que é plástico e aqui também continua um plástico mas é um plástico texturizado tem um amplo painel olha o tamanho desse pai não consigo nem alcançar lá na frente inclusive dá para colocar alguma coisa aqui em cima né obviamente não é interessante transportar coisa que vai solto mas é muito grande o painel esse carro olha olha o tamanho desse painel aqui bem grande então tem bastante plástico aqui injetado aqui em cima também ó um plástico com airbag de cortina então carro é muito bom de segurança tá isso aí ele tem uma nota muito boa de de segurança também então além de tão equipado também é um carro bem seguro e aqui embaixo novamente sobre o acabamento tem esse acabamento é pintado aqui uma como se fosse um metal né mas prateado em outras versões ele é black piano achei que ficou legal aqui com com esses tons de cores e aqui embaixo meus amigos olha só que legal temos o soft touch e boa qualidade aqui nessa parte central do painel então tudo isso daqui ó é um material macio então tem um bom acabamento aqui embaixo a volta a ser plástico e aqui tem esse ótimo espaço para pôr um celular para pôr o que você quiser não tem carro carregador por indução nessa versão né mas eu achei bem legal o espaço que tem ali porta luvas que desce suavemente tem um espaço até que bom aqui é um acabamento já em mais um plástico mais simples porta aqui do passageiro mesmo padrão os bancos como eu mostrei para vocês bem legais aqui os materiais e aqui embaixo a gente tem o câmbio né que dessa maneira aqui a gente tem as opções né pisando no freio que eu coloco no lado de tem o N e a ré e o parque que vem aqui na lateral né logicamente é um joystick isso daqui né porque câmbio de carro elétrico não é exatamente um câmbio né só vai para frente é como se fosse um carrinho de controle remoto faz isso daí temos os modos de condução que você clica aqui no caso aqui no painel tá no modo eco e modo do esporte são apenas esses dois modos que ele tem aqui tem aqui é uma opção também de antiderrapamento né de repente uma situação de lama ou de neve que é difícil para o Brasil aqui já que teve um meme esses dias que saiu de um Dolphin na lama tem aqui um a opção de você regenerar um pouco mais na parte quando você tira o pé do acelerador eu deixo ele mais forte né o pisca-alerta eu particularmente um ponto negativo para mim esse carro são esses botões aqui não não acho que são tão bons assim sabe eles são fáceis de você apertar com eu quero ligar o pisca-alerta que eu vou lá esbarro no no ar-condicionado vou lá esbarro em outra coisa então acho que não ficou tão bom esses botões aqui tem aqui um atalho para você ligar o acondicionado atalho para você ligar os embaçadores dianteiro o volume até que for mais legalzinho que ele é mais fácil de mexer então o volume até que ficou legal e basicamente é isso aqui é só o volume mesmo apesar que você consegue desligar também a mídia aqui ó desligar não né você pode deixar lá em standby aqui abaixo tem todas as entradas que você precisa até mais tem o USB do tipo C tem USB do tipo A e um cartão de memória aqui que você pode colocar também tem aqui entrada 12 volts para carregar o carro também muito boa aqui embaixo mais uma situação de porta-objetos muito bons pode ver se descar que você pode tampar tem até uma iluminação aqui azul então destaque para o vídeo do painel à noite dois bons porta-copos espacinho para você deixar a chave aqui freio de mão eletrônico que desativa sozinho quando você anda com o carro auto hold né o auto-stop na verdade é o auto-stop que você pode deixar é quando separar no semáforo o carro vai ficar com o pé com o freio segurado você tirar o pé do freio assim que ele tiver parado e também desligamento aqui do controle de tração que não desliga totalmente vamos falar a verdade né aqui tem um espacinho muito bom para você pôr o smartphone que na versão Plus seria o carregador por indução esse console além de ter um bom apoio de braço aqui ó ele não abre aqui nem nada mas ele tem um espaço embaixo aqui que é difícil de filmar aqui para vocês mas aqui ó é vazado então eu posso atravessar minha mão aqui ó e aí tem um grande espaço aqui é muito grande mesmo é bem legal gostei bastante nesse espação aqui o teto tem um acabamento preto que tem um bom acabamento inclusive do forro de teto boa qualidade temos luz aqui em LED com a tampinha muito bom também aqui ó o microfone dos dois lados temos a iluminação muito show isso daqui e aqui ó ó só touch screen no na iluminação que é uma iluminação individual dos dois lados aqui retrovisor já já um retrovisor um pouquinho mais simples mas cara muito completo carro né então vamos para parte aqui ó de painel e mídia isso daqui é muito interessante também o painel já é um pouco mais simples mais básico ele é o menorzinho mas mostra tudo que a gente precisa autonomia que aqui são 362 km com 89% ou seja bastante otimista ele tá consumindo um pouquinho porque eu tô com o ar ligado parado né aqui tem horário tem o farol ligado temperatura externa a bateria que eu mostrei para vocês quilometragem parcial função do câmbio consumo que você pode mudar aqui ó você quer acompanhar ali no painel são diversas outras informações e também aí o modo de condução que você tá usando que no caso aqui meu é o eco essa mídia galera é muito boa a qualidade olha só como ela é uma mídia muito rápida realmente é bem fluida você vê que a tela tem uma fluidez muito boa parece até uma tela de sei lá 120hz apesar acho que não ser mas é muito boa qualidade da tela aplicativos eles não veio com tantos mas pode colocar mais aplicativos assim como o karaokê videogame então carro muito completo na parte de entretenimento ele tem aqui também o atalho para câmera 360 que eu já tinha mostrado para vocês você pode clicar ali também tem até álbum de fotos que você pode colocar aqui talvez o cartão de memória opções do carro são diversas configurações ó da própria tela do som né versão do do software então realmente é um carro muito tecnológico basicamente um carro aqui que é um smartphone ambulante é muito legal mesmo a tamanha tecnologia que tem esse carro né o ar-condicionado ele fica aqui embaixo então você pode já um atalhozinho aqui para a temperatura tem um atalho aqui e e para os direcionais das saídas de ar né que são também bem legais aqui o formato né formatinho de turbina aqui mais diferente se você clicar mesmo aqui no ar-condicionado ele mostra tudo isso então olha só quanta opção que a gente tem aqui do ar-condicionado inclusive várias configurações também mesmo de ar-condicionado muito bom também aquele momento a gente conferir o espaço interno traseiro ele quer saber se eu tô com a chave dentro do carro porque tá no meu bolso e eu sair do carro o acabamento da porta traseira pessoal eu mantei o mesmo padrão lá na frente não tem os mesmos materiais aqui macios aqui e também duros em outras partes mas muito bom também o acabamento e como eu eu vou mostrar para vocês né é um toque apenas para descer para subir você tem que segurar tem a alcinha de teto aqui que ajuda bastante e olha só que espaço sensacional que tem um entre-eixos maior que muitos sedãs médios e a grande vantagem de não ter o túnel central que dá uma sensação de amplitude dá um espaço interno realmente muito favorável né muito bom o espaço interno desse carro é uma sensação realmente um carro muito espaçoso aqui eu consigo viajar tranquilamente aqui para uma distância bem grande apesar de não ser um carro com ideias de viagem tão grande né de longas distâncias é um carro mais urbano é mas ainda assim cara que espaço interno bom cara olha só o tamanho que tem aqui para minha cabeça é o conforto do banco é muito bom também dá para ver né pessoal acho que dá que dá para ver que de fato assim só visualmente já vê que é um banco bem confortável tem os apoios de cabeça e também são bem confortáveis lógico cinto de três pontos no meio talvez aqui para ficar melhor faltaria um apoio de braço central mas não vem o caso de que tá muito bem aprovado esse espaço interno traseiro fora que faltou faltou sim uma iluminação traseira vai vai ficar devendo no vídeo do painel à noite mas ainda tem aqui essas dois porta-objetos que são os porta revistas aqui mais dois separados nos dois bancos então é descaprichado em porta-objetos nesse carro aqui também que tem outro aqui tem outro tem também tomadinha USB para carregar aqui atrás e basicamente aqui atrás é isso lógico tem o Isofix que ajuda muito aí para quem tem criança coloca cadeirinha e lógico que tem os airbags de cortina que realmente cara muito bom esse carro né airbag de branco é um carro muito completo mesmo para o preço que que é oferecido então galera resumo para mim é o seguinte eu já testei vários carros elétricos aqui no canal realmente não não foram poucos principalmente até carros premium elétricos e eu diria que até hoje de tudo que eu testei o que mais me fez sentido de ter um carro desse foi o Dolph o que mais me fez sentido de pensar em ter um carro elétrico um dia foi o Dolph porque você tá falando um carro que é mais urbano um carro que não precisa pensar em longas distâncias não é um carro que é pensado para você rodar muito longe mas que ainda assim tem uma autonomia para andar longe né acho que viagens acima de 300 400 km nem é o que ele se propõe a fazer eu diria que é um carro completamente urbano para você usar no dia a dia para você ir trabalhar sem ter um custo alto um custo muito baixo você praticamente para trabalhar perto da sua casa aí numa distância não tão longa você vai carregar esse carro talvez uma uma vez no máximo aí na semana então de fato é um carro muito interessante para o dia a dia eu teria fácil nesse aí para para essa opção para um carro urbano para você ir trabalhar para você rodar em distâncias médias ou curtas né então de fato acho que a ideia desse carro é muito boa fora que ele veio para matar a concorrência de vez ele veio para fazer as montadoras os tradicionais caírem de costa e foi se mexer em muito para poder concorrer com isso aqui porque realmente o carro dominou o mercado rapidamente se você vai procurar um deles para comprar é difícil as concessionárias maioria estão com estoques esgotados é mais sobre encomenda que você encontra esse carro então carro muito vendido porque é muito vantajoso você tem cinco anos de revisão grátis nesse momento que eles estão oferecendo então é um negócio é cara onde você encontra isso não tem não tem não tem não tem o que fazer não tem que comparar nesse quesito as vantagens de comprar os carros são indiscutíveis mas pelo preço já começa pelo que ele oferece o que a marca oferece então assim realmente é eu gosto de que a concorrência faça a outra a a o concorrente mexer se mexer né então esse é o caso eu gostei muito que essas marcas estão fazendo tanto a BID a GWM essas marcas estão fazendo as montadoras tradicionais se mexerem e correrem atrás do prejuízo né pensaram muito mais no consumidor e o consumidor respondeu a isso consumidor aprovou isso o consumidor tá comprando isso daqui porque ele quer o que é melhor para ele isso é o que é melhor para ele no momento obviamente não tem não tem como comparar com muitas situações muitos outros casos que a gente tem de opção no mercado então o consumidor naturalmente vai migrar para o que ele tá na vantagem que ele tem e você aí concorda com tudo isso eu acho que de fato ele veio para dar um chacoalhão no que tudo que tava precisando para quem gosta de carro para comprar um carro bom esse chacoalhão era necessário acho no mercado para as montadoras tradicionais também respeitarem mais o consumidor que é difícil né cara a gente não tem a gente que gosta de carro hoje em dia não tem muito que comprar fácil assim não tem o que você não compra o que você quer você compra o que dá para comprar não é verdade e aí a gente acaba sendo brilhado com essas coisas diferentes que vem aí do nada e mostra que o consumidor é a parte mais importante de tudo isso então é isso galera se você gostou desse vídeo se inscreve no canal se não for inscrito ainda deixe seu like sua sugestão de vídeo seu comentário e acompanhe mais vídeos aqui no canal a gente tem nossos próprios projetos são carros mais raízes não são esses carros elétricos mas de fato esse é o primeiro carro elétrico que eu gostei bastante de verdade gostei bastante do bio eddolf e espero que você tenha gostado até o próximo vídeo valeu e aí